O princípio do máximo. Vamos, então, começar já com o direto, com o teorema. Então, o teorema afirma o seguinte. Então, o nosso contexto, U, é sempre um conjunto contido no Rn. Agora, aqui, ele vai ser aberto e limitado. Então, não é mais todo Rn. Então, suponha que U é uma função C₂ desse domínio U, intersecção C de U fecho, ou seja, se estende continuamente até a fronteira. E é harmônica. Ou seja, Laplaciano de U é igual a zero dentro desse conjunto U. A conclusão é o seguinte. O máximo da U no conjunto U fecho é atingido, é igual ao máximo da U na fronteira. Aí, o 2, sim, né? E esse máximo tem que ser atingido na fronteira. Se U é conexo, e existe x₀ pertencente a U, tal que esse x₀ é um ponto de máximo da função U, tá? No U fecho. Então, U é constante. Então, isso diz que se a função é harmônica, né? Então, dado o conjunto U, aqui, aberto e limitado, se a função é harmônica dentro desse U, o máximo dela deve ser atingido na fronteira. É o que está falando o item 2 aqui, né? Então, o máximo vai ser atingido em algum ponto da fronteira, tá? Porque se for atingido dentro, então, a U é constante. Se ela é constante, consequentemente, o máximo também vai ser o ponto da fronteira, tá? O primeiro diz, então, que o máximo de U é igual ao máximo de U na fronteira. É uma versão mais fraca, né? Então, a demonstração 2 implica 1. Você toma cada componente conexa do U. O 1 não precisa ser conexo, né? Mas a gente toma cada componente conexa e suponha que não, né? Que o máximo é atingido dentro, então, ela tem que ser constante cada componente conexa. Se estende até o fecho, então, o máximo vai ser atingido na fronteira. O máximo da função U dentro de U fecho é igual ao máximo de U da fronteira. Deixar para você pensar. O 2 implica 1. Vamos provar, então, o 2. Tá? Bom, então, se U é conexo, vamos, então... O argumento é bem simples. Vamos chamar o M como sendo o máximo, então. U de x₀, de M, né? Que é igual ao máximo da função U no fecho. Tá? Então, o que eu estou fazendo é o seguinte. Então, aqui está o conjunto U. Deixa eu fazer um desenho aqui para ajudar. Então, a nossa hipótese é que o máximo é atingido em um ponto aqui dentro. Em um ponto interior de U. Em um ponto x₀ aqui dentro. Tá? Mas o U é aberto e limitado. Então, eu consigo um R maior do que zero, tal que a bola de centro x₀ e raio R, a bola aberta, está toda contida em U. Então, eu consigo vir aqui e fazer uma bolinha de raio R em volta do x₀. E, obviamente, eu ainda posso tomar o R, como sendo positivo e menor do que a distância de x₀ até a fronteira de U. Isso garante que a bola está contida aqui dentro do U. Ok? Mas, na aula passada, nós provamos o importante teorema da média para funções harmônicas. Então, eu vou colocar assim, ó. Teorema da média. Diz que a U no ponto x₀ é igual à média na bola. Centro x₀ e raio R. Então, nessa bolinha aqui, a U no ponto x₀ é dada pela média nessa bola de raio R. Só que a U de x₀ é igual a M. E essa média vai ficar menor ou igual também do que esse M. M é o máximo. Por que ela fica menor ou igual? Porque se não ficasse, né? Então, se a U de y, por exemplo, fosse estritamente menor do que M, então, a média nessa bola também seria estritamente menor do que M. Mas é um absurdo porque a gente viu que isso daqui é igual ao x₀, que é igual a M. Ok? Então, o que a gente tem aqui é que, para todo x nessa bola, a U de x vai ser igual a M para todo x pertencente a essa bola de cento x₀ e raio R. Então, essa é a propriedade que a média nos dá. Então, a gente já obteve que ela é constante ali, né? Dentro dessa bolinha. E como é que a gente conclui em todo o U, então? Ora, se a gente considerar, então, o conjunto dos pontos x pertencente a U, tais que U de x é igual a R, U de x é igual a M, chama esse conjunto de x, maiúsculo. Então, o que nós temos? Primeiro, o que nós temos? O x é um subconjunto de U, porque é x pertencente a U. Acabamos de provar aqui em cima, vou colocar aqui dois aqui do lado, que para todo x pertencente a U, a bola de centro x e raio R, então, eu acho que eu vou fazer assim, vou colocar y aqui, ó. Vou colocar assim, né? Pronto. Só para não causar ambiguidade. Então, essa bola de centro x e raio R também está contida em x, porque ele é igual a M na bola toda, né? Não foi isso que a gente acabou de ver. E o x é o conjunto de todos os pontos de U que U de x é igual a M. Então, essa propriedade 2 nos diz que esse conjunto x é aberto. Todo ponto, né? Tem uma bolinha que fica contida dentro do conjunto, então, x é aberto. Mas é fácil mostrar, e eu vou deixar como exercício, que esse conjunto x é fechado. Então, isso aqui eu vou deixar como exercício. Por que é fácil? Ora, pega uma sequência ali que U de x é igual a M. A U é contínua, então, o limite dessa sequência também vai satisfazer U de x é igual a M. U desse limite igual a M, pontualmente, né? Então, essa função, esse ponto limite, né? Então, pega uma sequência xN pertencente a x. Então, para cada xN, U de xN é igual a M. Então, essa sequência é uma sequência convergente, né? Pega uma sequência em x convergente, com limite x, né? Então, como U de xN é igual a M, para todo o N, quando você tomar o limite, a U é contínua, então, a U de x desse limite vai ser também igual a M. Então, o limite está ali dentro, esse x é fechado. Então, esse eu vou deixar como exercício para vocês escreverem, formalizar esse argumento. Ora, veja só. Então, o x é aberto e é fechado, contido em U. U é conexo, então, isso daqui implica que x é igual a U. Se x é igual a U, significa, então, que para todo ponto em U, U de x é igual a M, então, U é constante em U grande. É isso que a gente queria provar, né? O princípio do máximo. Muitas vezes, esse item 2 é chamado como o princípio do máximo forte. E 1 é o fraco, né? O princípio fraco do máximo e o 2 é o princípio forte do máximo. No caso, para funções harmônicas, o 2 implica... A gente vale o 2 também e a gente obtém o 1 do 2. Ok? Para situações mais gerais, a gente tem que fazer o caminho contrário, né? A gente prova o 1, depois prova uma desigualdade um pouco mais geral do que a 1, que é chamada desigualdade Harnack, e depois implica o 2. Aqui não. Aqui a gente obtém o 2 diretamente da média e o 2, com certeza, implica 1. Vou deixar mais um exercício que, se a gente trocasse esse argumento em cima por menos U, nós obteríamos um princípio do mínimo. Então, o exercício é troque U por menos U e enuncie... Vou colocar assim, o princípio do mínimo. Se a função, se a U é C2, né? E se estende continuamente até o fecho, é harmônica, então o mínimo também é atingido na fronteira. E, ora, então, uma consequência disso que eu vou deixar também aqui como exercício é que, ó, se a U pertence a C2 de U em intersecção com C, o barra, ok? E, laplaciano de U igual a zero, ela é harmônica. E se eu colocar que ela é igual a zero na fronteira... Ok? Então, o que acontece com essa função? Utilizando o princípio do máximo e do mínimo. O máximo vai ser atingido na fronteira, mas ela é zero na fronteira, então o máximo tem que ser zero. Pelo princípio do mínimo, o mínimo tem que ser atingido na fronteira. Só que, como ela é zero na fronteira, o mínimo também é máximo. O mínimo também é zero, desculpe. Mas se o mínimo e o máximo de uma função é zero, então a função só pode ser constante igual a zero. Tá? Então a U é identicamente nula. Se você pegar o laplaciano de U igual a zero, U com U igual a zero na fronteira. Tá? Isso dá uma espécie de unicidade também, né? Esse argumento que eu falei, ele prova que a laplaciano de U igual a zero. U igual a zero na fronteira só tem a solução zero. Porque suponha que ele tenha outra solução não nula. Mas essa função vai ter que atingir o máximo na fronteira, mas ela na fronteira é zero. E o mesmo argumento. Tem que atingir também o mínimo na fronteira, mas a fronteira é zero. Então essa função tem que ser zero. Então a única solução desse problema, laplaciano de U igual a zero, U igual a zero na fronteira, é o identicamente nula. Ok? Então esses exercícios é só para escrever mesmo e para aguardar. Bom, então nós obtemos uma unicidade ali, né? Para o problema laplaciano de U igual a zero, U igual a zero na fronteira. Uma consequência disso direta é que a gente pode obter a unicidade para o problema mais geral. Equação de pós-som com uma condição de fronteira, ou seja, sejam a G pertencente a C da fronteira de U, uma função definida na fronteira de U contínua, a F uma função contínua definida em U. Então, está falando assim, existe no máximo uma solução U pertencente a C₂ de U intersecção com C de U, nesse conjunto aqui, né, com essa condição, nesse espaço aqui, né, tá? Existe no máximo uma solução do problema. Menos laplaciano de U igual a F, a equação de pós-som. Vale lembrar que a gente achou uma solução para isso aqui, a solução fundamental, né? Tá? Resolve esse problema. Na verdade, a solução fundamental é a convolução com a F, né? A gente achou uma solução para esse problema, só que não exigimos nenhuma condição de fronteira. Se eu exigir U igual a G, aí vai ser um dos... Mostrar que isso tem uma solução, nós ainda não mostramos. Tá? Nós mostramos que laplaciano de U igual a F tem uma solução. Agora, impor a condição de fronteira U igual a G, nós ainda não mostramos que existe uma solução para esse problema. Tá? Nós vamos discutir algumas aulas, nas próximas aulas, algumas situações onde a gente consegue exibir uma solução explícita para isso. Utilizando, nós vamos chamar de funções de greens, isso vai estar relacionado com o shape do domínio U, com o formato do domínio U. Mas a gente já sabe, a priori, que não pode existir mais do que uma. Então, a gente não sabe ainda se existe com a condição de fronteira. Mas, se caso existir, não é mais do que uma. É isso que esse teorema está falando. Tá? Então, existe no máximo uma. Não pode existir mais do que uma. Então, é uma unicidade para essa equação de Poisson. Isso daqui, claro, em U. Isso daqui, na fronteira de U. Demonstração, olha só. Bem simples. Vamos supor que tem duas. Se U e o Tio são soluções, o que a gente faz? Defina a função de diferença. W igual a U menos o Tio. Ok? O que a W satisfaz? Ó, a W, o Laplaciano de W é igual ao Laplaciano, acaba sendo linear, né? Então, vai ficar Laplaciano de U menos o Laplaciano de U, Tio. A gente sabe que, então, com o Laplaciano de U, como ele satisfaz, isso daqui vai ser menos F. Como a U, como a U também satisfaz isso daqui, isso daqui vai ficar menos F, então, vai ficar mais F. Isso daqui fica igual a zero. Então, a W é harmônica. Ok? E na fronteira, a mesma coisa. Na fronteira, a mesma coisa. Porque, ó, a W é igual... Então, vamos pensar assim, ó. Se o X pertencente à fronteira de U, né? Então, a W... Acho que eu vou escrever assim, ó. Ó, a W restrita à fronteira de U é igual a U restrita à fronteira de U menos a U Tio restrita à fronteira de U. Mas a U na fronteira é G menos a U Tio na fronteira também é G, porque ambas são soluções. Isso é zero, tá? Então, a W é harmônica e aí satisfaz igual a zero na fronteira. Pelo exercício que nós acabamos discutindo diariamente, a W tem que ser identificamente nula. Esse problema só tem a solução nula. O exercício aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui em U, em fronteira de U. O barra é outra solução. Nós queremos mostrar que tem no máximo uma, né? Então, vamos supor que tem duas. Aí a gente concluiu que W é igual a zero, mas W é a diferença das duas, né? Então, U é igual a U Tio. Tá certo? Ah, não. É... Isso. Aí esse U aqui é o domínio, né? É, é o que eu falei, né? Isso é uma coisa, talvez é uma infelicidade do livro do Evans, né? Porque ele chama as funções U pequeno, né? E aí ele usa de U grande, né? Então, tem que tomar cuidado. Aí meu U pequeno parece U grande, né? Só tem que tomar cuidado com o contexto. É... Então, esse é o princípio do máximo. O princípio do máximo para funções harmônicas, fácil, consequência direta da média. E o princípio do máximo implicou unicidade de soluções. Tá? Para equações elípticas, que... Equações elípticas são essas que... Num segundo curso de EDP, Você vai estudar equações mais gerais do que o Laplaciano E as equações que se comportam como as funções harmônicas, né? As equações que são parecidas, né? As equações que possuem soluções parecidas com funções harmônicas, a gente chama de elípticas, né? E aí, essas coisas que nós estamos fazendo valem nesse contexto mais geral. Então, para equações elípticas, o princípio do máximo implica a unicidade. De soluções. E consequência da média. Então, o fato da gente... O importante, né? O que está fazendo as coisas acontecerem Na aula de hoje, é o fato de que como a uia harmônica, ela é a média em bolas. A outra consequência disso, é que... Eu vou colocar aqui o... Na verdade, eu vou rabiscar só. Uma outra consequência disso é... E aí, eu vou chamar aqui pra ver o que é o que eu fiz, né? E aí, eu vou deixar o tempo... E aí, eu vou lá... A CIDADE NO BRASIL